salve salve da vinara e essa é a villa geek hoje nós está aqui com mais um quiz de naruto você realmente conhece naruto zunaki vamos ver se quiz é brabo aqui nós vai provar que nós é um ninja de verdade e se você também quiser um ninja dessa telinha para baixo clique no botão seguinte se inscrever você vai estar virando um ninja aqui da villa geek já aproveita aí embaixo deixa o like aí vai 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 ajuda o pai aqui eu já enrolei demais né vamos logo iniciar esse quizinho aqui do naruto você realmente conhece naruto zunaki claro cara eu sou brabo demais vamos lá primeira perguntinha quem são os pais do naruto não cara isso aqui é muito easy nenhuma das alternativas mikoto e fugaku não sei nem falar isso aqui minate kushina minate kushina não minatinha kushina cara qual é o sonho do naruto se tornar hokage aprender um jutsu novo ser rico cara o naruto quer ser rico e ser poderoso cara eu acho que eu nunca tinha um episódio do naruto sabe responder isso aqui também né ser hokage cara ou é só seis perguntinhas ou acho que eu vou acabar esse vídeo em um minuto tá muito fácil calculando o naruto o nome do que quiser você realmente conhece naruto zunaki será que ela tem uma coisa sem julho e yoga e tira eu acho que ela não tira né ah cara quem fez esse quiz tá muito fácil já tá na quarta pergunta cara naruto um dia em churiki de quantas caldas ele é de churiki chukaku uma calda kurama nove caldas mas a tabi duas caldas porra meu deus do céu 15 15 com gol lendário seninho com qual seninho lendário naruto tendo lendário seninho é também a mesma coisa né o rotimaru jiraiya ticionado senju nenhuma das alternativas ou seja pensar que é ticionado a única que tem sobrenome aqui ninguém sabe só o nome do jiraiya nem do rotimaru porra agora como toquei aqui tá mas vamos voltar pro quiz voltar pro quiz ou fugir aqui do assunto é o jiraiya o era o seninho que te mandar um minuto fez parte não cara nome do quiz a você realmente conhece naruto dessas perguntas cara time 7 deu acabou parabéns deu é muito fácil vou até ler o comentário aqui seis de seis a pergunta foi feita errada porque não porque lá assim lá qual seninho lendário naruto treinou o naruto não treinou nenhum seninho lendário porra tava errado né mano eu nem me julguei eu nem me julguei eu nem toquei porra será que tava errado ou a mina aqui que deu pra subir ó ah mas foi isso não o quiz hoje e as imagens do vídeo tem o que é um minuto um dois muito fácil cara muito fácil ó vocês façam isso aí cara faz um quiz difícil difícil mesmo e manda pra mim cara tem que ser difícil que esse que eu tô fazendo aqui tá muito fácil cara então valeu que você assistiu até aqui se você não se inscrever no canal antes se inscreva agora não sai do vídeo sem se inscrever e deixa o like vai deixou deixou agora pode fechar não 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 fecha não fecha não pera aí fica num outro vídeo aparecendo aí na tela né deve tá aparecendo não tá aparecendo eu sou burro e não botei mas valeu falou e fui